Vamos que adnão, vamos que adnão, pipopoporopou Tá começando o Querretado desse sábado, um programa especial Começando aqui do Marco Zero, desse lugar incrível O programa Querretado tá diferenciado, porque claro, a gente quer levar pra você o melhor de Pernambuco Contando histórias, histórias diferentes, curiosidades e claro, tudo com um pouco de humor O programa tá diferente, começando do Marco Zero, hoje a gente resolveu começar aqui do Marco Zero Porque a gente quer tá cada vez mais próximo de você que tá em casa Tamo junto, o programa tá só começando, recheado de coisas, de histórias muito bacanas Que você vai conferir a partir de agora, então não sai daí E o programa de hoje tá tão especial que a gente vai começar lá do circo A gente vai fazer o programa todo do circo O Mundo Mágico Cheio de atrações pra você que tá aí junto com a gente Então, Nede, mulher, não sai daí que o Querretado tá só começando Vamos embora lá pro circo? Vamos com a gente Já estamos no Circo Mundo Mágico, Nede! Esse é o Querretado de hoje especial aqui do Mundo Mágico, Circo Mundo Mágico Que tá aqui na Ibiribeira Olha as atrações que a gente vai mostrar hoje aqui pra você que tá acompanhando o nosso programa Olha isso, mulher que entorta o ferro Meu Deus! Já começou! Olha isso, gente! Essa é uma das atrações que você vai acompanhar no programa de hoje Programa especial direto do Circo Mundo Mágico Eu e Frediolito Isso! Aqui estamos convidados a todos vocês aqui Todo dia tem espectáculo aqui no Circo Mundo Mágico e todas as atrações Olha tudo o que temos pra apresentar pra vocês É no Mundo Mágico! E o programa tá só começando Vamos fazer o seguinte A gente vai assistir um VT agora A gente mandou o MC Elvis ser repórter por um dia E aí ele foi mostrar um pouco da trajetória dele Sabia que o MC Elvis, ele já foi marabalista Sabe aquele marabalista de sinal Antes de ser cantor Ele trabalhou no sinal E ele voltou lá pra mostrar um pouco da história dele MC Elvis como repórter por um dia Tá com o play Ah, fala minha tropinha, ó Pra vocês que não sabem aqui Foi o meu primeiro trabalho Dos 12 aos 16 anos, mais ou menos Era nesse final aqui que o menino do bem ficava Pra conseguir um trocadinho, né, família? Pra eu poder fazer o quê? Ir na Sulanca, comprar uma beca, coisa e tal Gravar um som, dar um rolete, uma passava, uma pipoca Uma pipoca ali tanto que eu já ganhava do sinal do espaceiro mesmo Vamos ver se tem alguma rapaziada por aqui Vou dar um salve Já tem por ali, né, mano? Vou chegar nos caras lá e vai salvar nós, tá ligado? Vamos embora Aí já tinha... Vai me ficar devendo o Pix aqui Que eu vou ter que fazer o Pix pra rapaziada Pra salvar a turma aqui, viz Senão vai dar bem ó, viz Senão vai dar bem ó E aí, meu patrão? Tudo bom? Tô filão? Você não conhece a canhão? Eu parei de cantar agora, virei repórter, viz Acho que vai dar certo Esse sinal aqui eu trabalhava aqui Se tiver alguma trocadinha pra livrar aí, pra pipar uma água, pá Já dá pra ajudar Olha lá, obrigado, meu patrão Deus abençoe, bom trabalho pro senhor aí Viu, é nóis Ah, já consegui o meu primeiro sinal E foi 50, viz As coisas tá mudando, tá melhor Já consegui 50 aqui, viz Bom embarado, pessoal desse repórter aqui Bom embarado Salve, meu mano E aí, rapaziada? Rapaziada aqui do sinal também Há anos também Conta os vendedores aqui pra você São só trabalhando no escarrair Limpando vidro, limpar Limpando pipominha, uma água Com a água, né? Demorou E aí, Jotinho, ó Vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou ajudar meus companheiros aqui Vou bater uma meta aqui pra ver quanto é que eu consigo faturar aqui pra poder ajudar eles também, demorou? Agora outra No final você vai fazer o fixo também pra gente ajudar eles, viu? Não venha jogar isso na bomba pra mim, não Vou aqui fazer minha missão Aqui era onde eu ficava aqui pra gente almoçar, né? Aqui é o lugarzinho onde a gente ficava pra almoçar e tal Trocar uma ideia, conversar Pra que era mais gata e que passava nos carros Aí fora isso de boa O sinal hoje tá um movimento meio fraco Pode ver que tá um trânsito no caramba E esse trânsito é péssimo pra gente conseguir arrumar um trocadinho, né? Mas a gente vai na luta e na raça Na raça vai dar, vamo lá Demorou, oxe, vou vender a pipoca aqui do mano não Vou nada agora, meu filho, vai não E aí, meu patrão, a pipoquinha pra ajudar Ajudar o patrinho dali, teu mano? Hoje eu tô... Mas é nóis, tamo junto, vou trabalhar aqui Vamos entrar, irmão Eu vou no patrão aqui, que o patrão aqui parece ser muito bom E aí, mochete? Uma pipoquinha na outra, né? Tá bom Eu vou no rapaz aqui desse muro Tá com o nariz entupindo, meu patrão? Pipoca pra desentupir o nariz, quer não? Tudo Olha aí, eu já vou vender agora E aí, meu patrão, vou pôr uma pipoca aqui pra ajudar a rapaziada Oxi Uma moedinha aqui, vou ajudar vocês aí Olha lá Já salvou Tem nada não, meu patrão, me deixa em 50 aí, ó Já vendeu Toma pipoca, toma pipoca Patrão, no preço, essa pipoca aí é bom que limpa a pele Ajuda no cabelo, no crescimento Esse é bom e barato, viu? Uma pipoquinha pra ajudar Quer comprar não, meu chefe? Só pra ajudar aqui a rapaziada aqui Tô nessa missão aqui de vender a pipoca Então ali é bom e barato Dois reais pro senhor Deixa eu Leva aí Já é Bora, vai lá Vem, seu Orlando, cuida que aqui a correria é grande Cuida, cuida Olha aí, rapaziada Tá pensando que é brincadeira, eu vendo Pô, eu sou bom na venda Só pra salvar mesmo aí Vamos embora Oxi, a gente tá na luta aqui, mas valeu, meu chefe Bom trabalho, esse vidro aí, mas nunca pica sujo Vem aí a prova de bala nessa água, viu? Vai picar no talento Ai Vamos parar Valeu, meu filho Valeu, meu patrão Cuidado pra não picar os outros aí 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos Qualquer moeda, dá de coração pra gente Coisa linda, a gente fica feliz O ruim é quando fecha a janela e acha que a gente vai fazer alguma coisa A gente tá aqui só pra trabalhar, meu patrão Aqui eu sou é grande, viu? E a luta também Nada é fácil não Tá vendo, Jotinha, como é? Tá pensando que é fácil, hein? Olha lá, fecha um Aí já o outro Abre um, o outro já fecha E assim, vai Vantar na patroa, tudo bom Se tiver um trocadinho, uma moedinha pra ajudar o homem aí Se não tiver também, tá tudo certo, viu? Tamo junto E essa água aí, ela é milagrosa, meu chefe Ela deixa o seu carro a prova de bala Uma área de milhares Mas nunca ele suja, pode ter suja, mas nunca não Só daqui a um mês Não pode passar na lama, debaixo de cachoeiro, o que for aí, ó O talento é dado na hora Tamo junto, viu, meu chefe Se tiver algum trocadinho aí pra ajudar Ai, só fortalece Tamo junto Deus abençoe, eu vou adiar Olha, já consegui livrar Ô, Jota, dá uma força aqui pra gente e pra mim Já consegui, já consegui já Ele vai mandar aí uma paradinha pra você e pra ele Ajuda, ele morou já pra salvá-lo Jesus É, Jota que tá mandando, viu? Aí, Jotinha Olha a minha fera Dá um salve pra Jotinha Um salve Obrigado, vim sim Tamo junto, Jotinha E resolve aí com o També Alves Que eu não vou dar não, que vai dar tudo, viu? Já fiz a minha parte Já fiz a minha parte Minha missão tá com... Eita, quase que não sai Aí você bota preto e branco, vai p*** e corta Aí volta Minha missão já foi concluída, a família Espero que vocês tenham gostado O repórter por um dia aqui Atenção Você aí da emissora Quiser me contratar Meu contrato está aí Fala com a minha produtora, minha assessora também Ai, tamo junto Aí, Jotinha É nóis Espero que vocês tenham gostado E você aí que tiver de carro, estressado Não trate o espirrar ruim, não Trate com educação também Se não quiser que ele limpa É só dar um alô aí, meu parceiro Hoje não Hoje eu tô quebrado e tal Os espirrar também são gente boa São gente de família Todos nós somos, né? Papai, o senhor me abençoou O Vinci na Vira Que vai abençoar eles também Então tamo junto aí E é nóis Valeu, hein? Estamos de volta Você acabou de conferir a história do MC Elvis Que é um pouco parecida com a do Enzo Só que o Enzo Só que o Enzo dá um show aqui no circo Mundo Mágico O Enzo tem quantos anos? O Enzo tá com nove anos, né? Dez, né? Não, dez anos Ele não gosta de falar nove, mas ele tem dez O Enzo nasceu aqui, no circo Ele é circense tradicional Família tradicional A família dele toda nasceu no circo A galera toda aqui é tradicional circense O Enzo, né? O Enzo diferenciado Esse é um Enzo diferenciado O Enzo faz malabarismo Eu sou louco pra aprender a fazer isso Mas eu não tenho coordenação motora Então, que é isso, Enzo? Não precisa humilhar também, né? Eu não levo o menor jeito para fazer essa apresentação Que o Enzo tá fazendo Você faz isso, o quê? Desde os cinco anos? Desde que eu tinha uns dez Eu tô com doze Tô com doze, ele errou Ah tá, já ia dizer Você tem dezoito anos, tem vinte anos Você tem doze anos E aí, desde os dez, você faz Ou seja, há dois anos você faz isso Eu levaria dez Só pra aprender o início Dessa, dessa, disso aí Ele não quer me humilhar É isso Enzo, obrigado, Enzo Deixa eu mostrar as outras atrações do Circo Mundo Mágico Olha isso aqui Arqueira A única no Brasil Que faz essa cena aqui Que vocês vão ver já já Agora não A gente vai deixar por último Porque televisão é isso A gente segura a melhor atração para o final É, por último, né? E por incrível que pareça Você vai segurar o balão ali Que ela vai atirar Oi? Como assim? Peraí Oi, tudo bem? Prazer, Giovanni Giovanni, Giovanni Sou seu amigo, Giovanni Quer dizer Vocês querem que eu fique aqui Segurando o balão No meu lugar Oi? No meu lugar Ah não, peraí moça Você fica aqui? É isso? Isso Eu fico aqui segurando os alvos para a Duda Tá tudo bem com você? Não tem nenhum... Estou inteira Está inteira, graças a Deus Como é o nome da... Como é seu nome? Eduarda Eduarda Você faz isso há quantos anos? Tem um pouco mais de um ano Que eu faço Só um ano Você, com esse arco e flecha De uma distância Atira e estoura esse balão aqui É isso? Isso, na boca dela Gente, vocês são de brincadeira Nunca aconteceu nada Não Confio bastante Porque sua irmã, sua amiga, sua parente Somos parceiros de trabalho A gente treinou por cerca de seis meses juntas E agora um pouco mais de um ano trabalhando juntas Eu não teria coragem Desculpa Não teria coragem Mostra a flecha aqui Só pra gente ter uma ideia Ai meu Deus Posso? Ah, desculpa Olha a ponta disso aqui Ou seja Se errar Machuca Se errar machuca Pode dar errado Tudo pode acontecer hoje aqui Já já A gente vai ver esse número aqui Que é da Arqueira Agora deixa eu falar aqui com a família Neves Que tem esse Gente, quer que... O store Por uma vez Eu soube Que tem esse número E é um Que tem esse número Você or Que tem essa É o nome Alguns Muitos E improvement É Lé Claro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto